Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre como parecer mais forte eu já gravei um vídeo sobre isso aqui no canal e aí vocês curtiram bastante, então estou aqui gravando a segunda parte com umas três dicas para você parecer mais forte com as roupas que você está usando lembrando que não é nenhum milagre isso aqui, tá galera? Mas dá para te dar uma ajuda aí inclusive essa dobra que eu estou aqui na manga é uma dessas técnicas que eu falei lá naquele vídeo porque essa dobra ela dá uma ajustada aqui no braço e aí dá a impressão de que seu braço é maior lá no outro vídeo eu expliquei melhor sobre isso mas vamos lá, aqui no vídeo de hoje eu vou dar mais três dicas para você parecer mais forte com as roupas que você está usando então se tu curte conteúdo de moda masculina, lifestyle masculino, cara, tu está no lugar certo se inscreve aqui no canal agora que é de graça e não paga nada é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo a maior característica do cara que tem o corpo forte, malhado, bombado é o corpo em formato triângulo invertido que é com a base maior em cima e a base menor embaixo, ou seja, é o cara ter o ombro largo e ir afinando então isso dá a impressão que ele é mais forte e aí essas três dicas que eu vou dar aqui são técnicas para que isso aconteça cause essa ilusão de que o ombro está mais largo e a cintura está mais fina e aí isso vai dar a impressão de que tu está mais forte e a primeira dica que eu quero dar é o seguinte é uma camisa, jaqueta, casaco amarrado na cintura por quê? a partir do momento... claro que também não adianta se você tiver muita gordura localizada na parte da barriga pode ser que isso não aconteça mas se você tiver acima do peso, mas não tiver com tanta barriga sabe, tanta gordura localizada aqui na parte da barriga tiver, sabe, o ombro maior e tal você colocar uma camisa amarrada na cintura isso vai dar uma afinada ali na sua cintura e aí, consequentemente, vai dar a impressão de que seu ombro está mais largo e consequentemente, vai dar a impressão de que você está mais forte só uma observação aqui quando você amarrar a camisa, o casaco, a jaqueta na cintura a camisa que você estiver vestindo, ela tem que estar por baixo do casaco, beleza? o casaco está ali por cima e amarrando para poder puxar ali e dar a impressão de que sua cintura está mais fina segunda dica para você parecer mais forte é você ter postura e isso eu falo com propriedade porque quando eu fui gravar na verdade, quando eu gravei aquele primeiro vídeo lá para o Instagram sabe, mudando vários looks e tal se você não me segue lá no Instagram me segue lá no Instagram que eu estou sempre falando de conteúdo de moda masculina e aí você vai ver esse vídeo que eu estou falando que eu monto vários looks ali no videozinho no feed e aí o primeiro que eu gravei quando eu fiquei de lado eu fiquei apavorado porque eu estava assim, ó tipo, muito encurvado eu falei, meu Deus e aí eu bati o olho e aí eu fui lá e refiz o vídeo né, com a postura melhor e tal e aí quando eu fiz o vídeo com a postura melhor eu vi como deu a impressão de que eu estava mais forte e aí me deu a sacada e eu falei, cara se não, não adianta usar qualquer dessas qualquer uma dessas técnicas que eu falei aqui a que eu falei nesse vídeo e a que eu falei no outro vídeo lá se não tiver uma postura legal porque não faz milagre e aí você está assim, sabe todo encurvado não vai adiantar e uma das paradas que fazem, né hoje a gente ficar com uma postura ruim é a questão do celular porque a gente está sempre assim no celular e aí a gente fica encurvado e aí a gente eu pelo menos eu tenho mania de gente, eu já corri mexendo no celular assim, sabe pra você ver o grau da pessoa mas depois que eu vi esse vídeo que eu gravei que eu estava tão encurvado eu fico me policiando direto pra não ficar andando na rua com o celular porque isso vai ferrando a nossa coluna a nossa postura eu estou até pra comprar aqueles coletes, sabe uns coletes posturais que conserta assim eu dei uma pesquisada achei bem interessante até encontrei no lugar aqui perto de casa mas eu ainda não comprei se você já usou algum desses coletes me diz aqui nos comentários se ele faz efeito se não faz porque eu estou afim de comprar pra testar mas né vai que você já usou já testou e você pode me dar uma dica aqui então me diz aqui nos comentários vida que segue bora pra terceira dica que é usar shorts e bermudas acima do joelho com um bom caimento galera bom caimento é aquele short que não é arrochado e aquele short também não é aquele short largo é aquele short que tem um bom caimento ali pro seu corpo porque como eu falei aqui pra ter um corpo né com um atlético e tal uma das grandes características a maior característica é ter o corpo no formato do triângulo invertido da base maior em cima e a menor embaixo e aí se você está com uma bermuda muito larga na hora que chega ali embaixo vai fechar a base do triângulo vai aumentar a sua silhueta então você não vai conseguir fazer o formato do triângulo invertido e no caso ah mas e aí se minha bermuda estiver muito justa vai fazer o desenho sim vai fazer o desenho mas não vai ficar uma bermuda sabe estilosa não vai ficar uma parada agradável tanto de usar nem de ver então a parada é você usar uma bermuda que tenha um bom caimento e um bom corte essas são as três dicas me diz aqui se você já usou alguma delas se você usa quero saber de tudo bora trocar uma ideia aqui nos comentários beleza e a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram tchau tchau